E olha gente, dezembro foi um mês, costuma ser um mês muito estresse para as pessoas, né? Estresse, ansiedade, né? Isso que, olha, eu não sei, né? O ano começou, mas a sensação parece que foi muito rápido tudo isso. E o que permanece é tudo isso também. Estresse, a ansiedade, a gente também se cobra tanto por um novo ano diferente, por realizações, por projetos, né? Novos. E sabe o que que acontece nisso tudo? Segundo, uma coisa, gente, que é muito comum, o bruxismo. O bruxismo é algo que atinge 30% da população e que está ligado a todos esses sentimentos, essas sensações que eu acabei de dizer para você. E ele deve ser tratado com atenção, porque o hábito de você ranger os dentes, afertar os dentes, pode causar disfunções que comprometem a mastigação e a fala. Aí você pode falar, ai, será isso mesmo? Bom, quem confirma isso para a gente é a Luciane Gouveia, que é fonoaudióloga e participa junto com a gente aqui no nosso primeiro programa, meu primeiro programa aqui do Vitrine Revista. Seja bem-vinda, Lu. Boa tarde para você. Boa tarde, Marca. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, muito gostoso. Feliz ano novo. É mesmo, feliz ano novo para você, para você que está em casa, né? Que seja um ano de bênção. Amém. Que seja um ano onde os nossos esforços se tornem conquistas, grandes conquistas, né? Agora, uma coisa que a gente não consegue deixar de um ano para o outro é o estresse, é a ansiedade, né? Infelizmente, esses sentimentos, eles acabam permanecendo na nossa vida, mesmo em viradas de ciclo. E ele compromete muito na nossa saúde, né? Como no bruxismo, por exemplo. Sim, em relação ao bruxismo, a gente observa que, inclusive, pode trincar dentes, né? Existe uma diminuição na altura do dente. Então, existem vários comprometimentos. A dor intensa, né? Então, é uma dor muito intensa na região do macetra, que é esse músculo forte que nós temos aqui. Dores de cabeça, né? Às vezes, se pesquisa tanto sobre cefaleia e não se investiga a questão dos dentes, o bruxismo. Está vendo aí? A gente está com uma imagem aqui que a produção colocou, ó. Isso. Os dentes... Eu percebi uma diferença, me corrija. Olha, a pessoa que tem bruxismo, os dentes dela são bem... Cerradinhos? É, para... A ponta dos nossos dentes, essa região aqui, ela deveria ter uns dentinhos, né? Que é onde a gente faz o corte dos alimentos. Mas, o que acontece é que você vai perdendo a altura. É o que eu estava falando ainda há pouco. Percebe essa diferençazinha da linha pontilhada? Então, conforme vai rangendo os dentes ou apertando, né? Então, esse esfregaço, ele faz com que você perca a altura do dente. E chega a trincar, né? Não é só uma questão de você só perder a altura de dente, não. Você pode criar outras lesões. Você pode lesionar tanto o dente quanto a raiz desse dente. É bem mais profundo, então. É, e também compromete a articulação temporomandibular, né? Então, assim, uma série de alterações você vai trazer para esse paciente. Quando você fala isso, é que trava a boca, é isso? É. Algumas pessoas chegam a travar e realmente ter dificuldade para abrir a arcada, tá? Eu já atendi casos onde a pessoa já estava com dificuldade para se alimentar. Meu Deus! É, já estava tão grave o apertamento que ela fazia. Engraçado, né? Ela não fazia o ranger noturno. Então, a gente associa muito a questão do bruxismo ao sono, mas nem sempre. Então, durante o sono, o paciente normalmente esfrega os dentes. E durante o dia, faz o apertamento. É onde entra a questão do estresse, é onde entra a questão da ansiedade. Quando você tem também um aluno que está lá muito prestando atenção na sua aula e ele começa a fazer apertamento, então a concentração também pode trazer bruxismo. A concentração é isso. A concentração. O fato de você estar fixo numa situação e você não observa nos movimentos do seu corpo. Então, até criança pode ter bruxismo? Criança também tem bruxismo. Criança perde muito a altura do dente. E o que faz? Aí, como que... Primeiro, você é fonoaudióloga. Quem que vai... A pessoa vai descobrir se ela tem bruxismo através de quem? Do fono? Da fono mesmo? A fono pode identificar. Papai e mamãe vai identificar, no caso da criança, né? Se essa criança está fazendo barulhinho no dente enquanto dorme. O seu cônjuge pode identificar, né? Então, os primeiros a perceber são a família, né? O nosso núcleo familiar. As pessoas mais próximas. Exatamente. Aí você, estando alertado da situação, aí você vai procurar um fonoaudiólogo, um bucomaxilo, o próprio dentista, né? Pode estar ligado a tudo isso. Pode. Ó, pessoal de casa, pode mandar sua participação através do nosso WhatsApp, 43-33-15-133. Se você ainda não tem aí no seu celular, já coloca esse ano. Esse ano eu não vou perdoar, hein? Já coloca aí, ó. Começo de ano, já coloca no seu celular novo. De repente, você acabou de comprar o celular e ganhar. 43-15-133 pra você mandar a sua participação, assim como a Lúcia. É Lúcia, né, Sá? O que ela está querendo saber? Ela quer saber se dores na testa e na lateral dos olhos podem ser sinais de bruxismo. Ou só quando tem o ranger dos dentes, que é. Não, pode ter, sim, essa dor na face de um modo geral, né? E na lateral da cabeça. Então, esse músculo grandão, que a gente chama de massetera, ele sai uma forma de raio, né? Logo aqui atrás das orelhas. Então, existe essa questão das dores faciais que pode, sim. Também estarem ligadas. É, é. Agora, quando a gente também tem essa dor na região frontal e seios paranasais, aí a gente já pensa em outros diagnósticos, né? Como uma sinusite, por exemplo. Então, por isso que é importante procurar um profissional adequado e fazer o diagnóstico correto. Perfeito. E o tratamento? Como que é? Descobri, consegui identificar essa minha dor de cabeça. O que eu vou fazer? Usar aquela plaquinha? Então, não adianta usar só a plaquinha, né? Se a gente só colocar a plaquinha, você vai inibir esse movimento noturno. Mas durante o dia, é difícil você passar o dia todo com essa plaquinha, não é verdade? Então, precisa procurar o fonoaudiólogo para que você faça o alongamento dessa musculatura orofacial. Você precisa fazer um relaxamento dessa musculatura. Para isso, nós vamos lançar mão de equipamentos como o laser, a eletroterapia, né? Que é a eletroestimulação. Hoje tem várias ferramentas, né? Nossa, manipulação. Tratamento, né? É, manipulação da cabeça e do pescoço. Uma coisa que também é preciso estar atento é que não é uma questão só de boca, né? Então, a gente precisa alongar o platisma, por exemplo, né? Que é um músculo grandão que se localiza nessa região. Então, a gente precisa alongar, estimular esses músculos. Porque, além de tudo, ele precisa da funcionalidade, né? Porque os músculos envolvidos no bruxismo é da mastigação. Então, se você tem dor na região dos músculos mastigatórios, você vai ter dificuldade para mastigar. Vai doer. Vai doer. E comer não vai ser uma coisa prazerosa como a gente tem, né? Vai dar alteração de fala, porque esse paciente não vai falar corretamente. Essa articulação pode estar mais travada, né? Como é sério, gente. A participação da Karina, obrigada a todos que estão vendo as suas participações. Ela está perguntando que ela tem costume de tomar relaxante muscular. E aí, quando ela toma o relaxante muscular, ela fica meia lesa, né, Karina? Fica meia dopada, né? Até que ponto esse relaxante muscular, ele é eficiente realmente nesse problema? É importante usar, Maica. Se você foi... Quem faz a prescrição de medicação, normalmente vai ser o dentista ou vai ser o neurologista, porque esse paciente, ele chega a buscar o atendimento neurológico. Então, quando o médico ou o dentista, ele lança a mão da medicação, ok, vamos usar. Mas lembrando que a gente não pode viver a base de medicação. É a questão da funcionalidade, né? A gente precisa ter essa musculatura funcional, trabalhando a seu favor. Com certeza. Então, não dá pra ficar dependente 100%. Sem ter esse estímulo, né? Precisar ter esse estímulo de relaxamento do músculo, através de um medicamento pra ele funcionar. Até porque é momentâneo, né? Exatamente. Você não está tratando a origem do problema. Você só tira a dor com a medicação. Mas é só naquele momento. E dali a alguns minutos, volta novamente. Então, veja, você pode até usar como uma forma de alívio, mas é preciso tratar a origem. Botox ajuda mesmo? Ajuda mesmo. Além de ajudar as ruguinhas, o Botox tem esse benefício também pro bruxismo? De que maneira? Tem sim, porque ele paralisa a musculatura, né? Então, da mesma forma, ah, melhorou ruguinhas. Então, o que significa isso? Que paralisou o músculo. Então, a gente perde as expressões faciais. Então, lógico que você vai permitir que alguns se movimentem pra que não fique com aquela face congelada, né? Com aquela aparência congelada. Mas, em relação ao bruxismo, o Botox, ele vai trabalhar pra trazer, sim, um conforto. Mas, é como eu disse, funcionalidade. Com o profissional também, pra saber, né? O seu caso. Agora, pra quem faz bastante academia, tá lá no crossfit, segurando aqueles pesos. Ah, não é lá? Ah, e força pra subir, força pra descer. Como que fica? Esse rangir dos dentes, nesse momento de força, também é um estímulo pra que o bruxismo acabe surgindo? É, ele é um estímulo pra manutenção do bruxismo. Então, ah, a gente não vai fazer mais esses esportes? Claro que nós vamos. Mas, só que a gente vai fazer isso de uma forma guiada, né? Então, você vai ser atendido por um profissional que vai trabalhar a musculatura orofacial, vai te ensinar posturas pra que você consiga executar um movimento corporal, tendo consciência corporal, né? E sem perder o foco que você não pode apertar os dentes. Então, não é que você não vai fazer. Difícil, hein, Ruclevate? Fazer uma força pra levantar um estímulo, fazer um estímulo. Nossa Senhora, hein? Sem contar aqui, sabe qual é o meu maior medo? Que é o Botox que vai pra baixo, pra água abaixo também, né, gente? Tanta força, né? Oh, meu Deus do céu, não é fácil ser mulher, não, né? E tem cura, Bruxismo? Pra gente finalizar aqui, tem cura? Tem. A gente precisa trabalhar de uma... Não vai... Não são todos os casos que a gente consegue eliminar, né? Eliminar 100%. É sempre um cuidado que esse paciente vai ter que ter. Existe como tratar, se ver livre da dor, né? Que é o que mais incomoda. Existe como você dar funcionalidade pra essa musculatura, né? Mas cura... A cura 100%, sem que você nunca mais precise estar atento a isso, é complicado. Tudo aquilo que faz parte de função, função do nosso organismo, dos nossos músculos, a gente tem que estar atento, porque eles estão em constante movimento. E esse constante movimento precisa ser feito da forma correta. Com certeza. Até porque a gente vai envelhecendo também, né? Exatamente. Muita coisa vai mudando no nosso organismo, né? Bom, adorei. Quem gostou das dicas foi o Marcelo Serrano, que tá acompanhando. Um beijo, Marcelo Serrano. Edna Polo também, que falou que adorou todas as dicas da Lu aqui hoje. E outras pessoas que mandaram o WhatsApp também. Muito obrigada pela participação ativa de todos vocês, tá? Caso tenha alguma dúvida, ó, o Instagram aqui da Lu pra você, ó. Fono Luciana, Luciane, desculpa. Fono Luciane Gouveia com dois As, tá bom? Esse é o Instagram dela pra você acompanhar. Tem várias informações ali sobre o que ela faz. Ó, que bonito. Entrando o ano novo com a filhota ali. Isso mesmo. Seja sempre bem-vinda aqui, tá? Não vai, calma. Valeu. Até eu tô lá. Tô chique, tô chique. Obrigada, tá? Tudo de bom pra você. Até uma próxima. Obrigada, querida. Obrigada, querida.